Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Como sempre, um lindo espetáculo. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente, mas sem a bola, eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. Que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e, para mim, se usa muito bem. Começam as emoções deste jogo. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel recebe ali a Rascaeta. Mas Diego! E ele chegou para isolar. De Rascaeta. Diego. Abriu ali pela direita. Gabriel. Chegou junto e conseguiu roubar. Belo passe. Dominou. E a Rascaeta. Pedro. Recebeu o passe. E a Rascaeta. O jogo está parado. Marcado o impedimento. E o Brasil. A metida de bola. Gabriel. Vai fazer o gol. Os caras tweetaram o passe e deu nisso. Encerraram, levaram o contra-golpe. Hashtag gol marcado. Gol marcado para o Flamengo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, pelo jogador. Camisa 9. Camisa 9. O Flamengo mexeu no pão. No placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Pedro. Bola para ele. A falta está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. No placar. служbil didn registering. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Felipe Luiz Bateu para o gol Para fora Milton se pegasse na veia Ia ser um golaço Pois é né Bola enfiada pelo meio da defesa Apareceu bem na hora O Felipe Luiz Bola enfiada entre a marcação Abriu pela esquerda Chutou para o gol Perdeu O time precisa atacar mais Finalizar mais Está atrás também na estatística de conclusão a gol Terrascaeta O Flamengo está mandando no jogo Parece que o segundo gol é questão de tempo Bola por cima Para a ponta O gol e saiu na rua Agora é a vez de Gabriel Ele mandou pelo alto Chegou de cabeça O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo O time está bem Está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo Está 1 a 0 até aqui O segundo tempo promete Começa o segundo tempo Até agora só um gol no jogo Mas isso Essa aí foi falta O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido o vermelho Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Pedro Chegou cortando na hora Conseguiu afastar o perigo Gabriel, Gabriel Gol Gol E a coisa só melhora para eles Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas Não tem como não admirar Olha, o chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton Que coisa linda Como bate bem na bola esse cara O jogador Camisa 9 Estamos agora com 2 a 0 no placar Os caras já marcaram 1 Já marcaram 2 gols Se vão marcar 3 Aí já é problema da defesa A batida Pegou mal demais Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também Mas aí é outra história, né? Chegou bem Recuperou a bola Mandou uma bola enfiada Chegou na marcação E recuperou a bola Esbateu Olha ela lá Bem-vindo para o meio da área Arrascaeta Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Substituição em andamento Vai ter gente nova entrando em campo E eles tentam sair com a bola A situação mudou Retomaram a bola na hora O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade Acaba prejudicando nos momentos mais importantes Gabriel! Pode ser agora! Para mim a falta foi bem clara Aí está o cartão amarelo E foi merecido É, o juiz é que estava amarelando, né? Ao não mostrar o cartão Que, enfim, ele acabou recebendo Ih, rapaz A coisa está ficando feia lá dentro do campo É melhor os jogadores se controlarem O que é que passou pela cabeça dele, hein? Essa falta aí não teve o menor cabimento E o time consegue conter o avanço do adversário De Arrascaeta A metida de bola pela direita Diego Boa entrada Muito boa Isolou Para o mais longe possível O Thiago Maia Teremos três minutos de agressivo É igual a bola O chute Bobeou na saída de bola E quase levou o gol, hein? Que fase! Isso eu gosto Marcação alta Marcação pressão Roubaram a bola E criaram uma boa chance Chegou a hora da substituição Gabriel vai ser substituído E saindo antes vai ser muito aplaudido Porque jogou muito Começou bem a temporada A torcida está satisfeita com ele nessa estreia Pelo menos mais quatro minutos de jogo O juiz encerra o jogo Vitória merecida A equipe teve uma atuação sensacional Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro O Flamengo foi muito bem hoje Além de conseguir a vida